Ah, 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 ah... Moleque, ruim! Breca não, deixa vir на droga Toda quinta-feira Minha ex quer se envolver Toda quinta-feira Minha ex quer se envolver Vida, eu tô com saudades E o nosso TBT? Tá com saudade, querSTBT? Ah, ah, ah... Tá com saudade, querSTBT? Ah, ah, ah... Tá com saudade, quer TBT Fala que não tá com saudade de mim Você é sempre assim Mete uma marra na frente dos outros Depois me chorando e ligando pra mim Me diz que tá com saudade Do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso Mas somos melhores amigos Me diz que tá com saudade Do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso Mas somos melhores amigos Tá com saudade, quer TBT Tá com saudade, quer TBT Tá com saudade, TBT Me diz que tá com saudade Do nosso lance bandido Que é o que soca gostoso Mas somos melhores amigos Moleque ruim Breca não, deixa vir